O Lovos vai me caio, o Lovos vai me caio, o Lovos vai ser cobrado, vai se desatar, acaba vai se desatar, quem está com isso vai, bota o dedinho pro batidão, deixa que vitória e dói, banqueira que está me dói, dificuldade e maldade aí, não vai fazer, esse é o ponte da banqueira, é o ponte do Lovos. A minha vida é forte, não vai, 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 não Obrigado.